Ela lança música nova com direita a clipe, a cantora Mari Rodrigues. Égua, mana! É o novo sucesso da cantora Mari Rodrigues com o feat da cantora Laísse Branco. Ah, claro, né? Que você já encontra no maior site de música paraense, sonjedopará.com.br. Tu és credo, mana! Tu és uma bomba lesa! Tem gala seca na cabeça, não dá pra acreditar! Muito mal ouvida, te avisei faz tempo! Agora tu levou farelo, não quis me escutar! Égua, mana! Eu tô destruída! Bora tomar uma! Lá no Vero Peso! Pra nós se embriagar! E aí, mano! Gostou? Já se encontra disponível no site pra você baixar, assistir na grade de clipes paraense dentro do site ou no canal da artista Mari Rodrigues. Rodrigues!